oi gente como é que vocês estão que a gente tá ótimo e o vídeo de hoje tá muito legal que eu trouxe uma receita nova pra vocês vocês gostaram bastante do nosso último vídeo de receita de brownie então a gente trouxe um e esse é um especial de namorado né já que vocês não podem sair se vocês querem namorado você não pode sair pra ir pra restaurante então vocês fazem uma receita especial em casa a receita de hoje vai ser camarão na moranga e nada mais nada menos do que é que camarão com molho especial né dentro de uma abóbora e a gente já vai mostrar os ingredientes pra vocês e vamos começar a receita vamos lá gente eu vim desse lado para explicar as verduras aqui temos tomate, mento, cebola, alho picado que a gente vai usar depois vocês vão ver e a de alho da azeite porque a gente não pode ser qualquer que você tenha a gente vai usar nesse daqui pode ser o alho que não precisa se escolhe e creme de leite isso e desse lado a gente tem abóbora virimum né e a gente fez meu com a tampa com ela a gente cortou e depois a gente vai limpar e explicando pra vocês direito aqui a gente tem camarão esse aqui a gente já tá lavado com a casa direitinho e colgado né e sem a casca a gente tirou a casa e aqui a gente tem os maiores com a casca pra decorar no final pra gente fazer esse final e o primeiro passo é essa abóbora aqui ela vai cozinhar ainda então primeiro a gente vai ter que limpar ela com o dente pra colher e o camarão com o bolho então vamos tirar a tampa aqui e claro que a gente vai gravar pra vocês né ó quase terminando aqui muito bem aqui a gente fez uma soquinha ó a gente vai limpar aqui e aqui pra dar espaço pra vamos colocar a colher mesmo que a gente vai tirar a primeira vez que a gente vai pegar essa receita né esse aqui do baixo também é que ele vai ver se é a mínima meio que vai sair a ser a mínima meio que vai sair a ser a mínima assim não saiu nada a próxima gente vai dar uma soquinha aqui né porque tá meio duro mas a gente vai assinar o passo pra vocês e essa receita a gente tem uma receita que ela vai no forno mas como a gente não quer mexer no forno e vocês não quiserem também a gente vai usar o microondas mas a gente vai usar o fogão pra fazer as outras coisas né pra chegar muito rápido no caso abóbora abóbora ela vai no microondas cumprir a hora e mas tem que dividir o tempo né pra ver se ela acabou ou não e a gente vai explicar isso pra vocês durante então gente a gente já limpou e limpou a cama também isso tem que limpar a cama também deixa eu mostrar pra vocês olha ficou assim você tira toda a sua mesa toda aquela filha que fica né e agora a gente vai levar o microondas a gente vai colocar 15 minutos aí depois tira pra ver se tá como é que ele tá por dentro né depois a gente coloca mais 15 minutos duas verduras e quando a gente colocar e quando a gente colocar a gente vai triturar as verduras boa gente a gente pegou um triturador você pode cortar com a faca e você pode cortar com a faca se você não gosta de sentir o sabor das verduras mesmo que são elas inteiras a gente prefere triturada né porque a gente gosta muito de ser bomba né é e é mais fácil já pra gente não ficar mexendo com faca então vamos colocar todas as verduras aqui o alho no caso a gente vai usar depois pra refogar a verdura triturada no azeite então vamos colocar lá colocar aí não é verdade gente faz em que estou das suas presidências não o alho no peito tá lá que não era pra colocar o alho mas é tomate e eu vou colocar na cebola o estrelador ele fica com o meu aço porque ele vira assim a gente lavou bem a alinhão que tá como se lavar só álcool que não pode usar álcool na cozinha pelo amor de Deus não tem álcool na cozinha ela vai usar o sabor ó o alho no peito é curioso tá vendo? enrolou com a cebola a gente vai colocar a cebola ó tá usando se você quiser você pode não comprar a cebola não, vem voltar pra dar os cabalzinhos tem gosto tem gosto tem gosto sim e ó tomou bem direitinho e vamos lavar pro triturador ele é assim pra gente vai pra dar os cabalzinhos 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 tá certo é fechado a vinheta é só só eu vou colocar e a gente vai botar o cabalzinho tá então papazinhos vai pra dar os cabalzinhos bem então papazinhos Eu espero que não tenha quebrado, né? Eu vou não, graças a Deus. Aqui, ó, ficou alguns pedacinhos, tá vendo? Que é pra deixar assim mesmo. É assim, ó, a verdura tem quebradinha. Bem bretinha, mas se você tiver quebrado, pode cortar ali no cabelo. Ou vocês podem cortar com a paca mesmo, né? Então, agora a gente vai levar ao fogo, né? A gente vai refogar no alho o azeite essa verdura aqui. Então vamos lá. Já coloquei aqui, gente, o azeite e o alho. E eu vou deixar até ele dar uma douradinha, né? Mas eu não vou, para de mexer, pra ele não queimar, né? Então, gente, ele deu meio que uma douradinha assim, ó. Aí agora eu vou colocar a verdura que a gente friturou. Já coloquei aqui a verdura. E agora a gente vai temperar com o tempero do nosso gosto, né? Vocês temperam com o que vocês têm aí em casa, o que vocês gostam de usar no tempero de vocês. No meu caso, eu vou colocar aqui, gente, ó. Eu vou colocar um pouquinho de salsa. Lembrando que é do seu gosto, tá? Sal. Eu vou botar um pouco de cominho. Aí esse cominho aqui a gente mistura com o pimenta do reino, tá? E a gente vai usar um sazon de camarão. Aqui, gente, ó. A gente vai colocar todo o sachêzinho, ó. Mas lembrando, o tempero é do seu gosto, tá? E agora a gente vai mexer. Eu tinha desligado assim porque eu sou muito devagar. Aí podia queimar, né? Então agora a gente vai mexer. E depois a gente vai tampar e vai deixar por 5 minutinhos assim, ó. E vamos deixar aqui, 5 minutinhos. Agora a gente vai colocar um molho de tomate. Um extrato, né? Um pouquinho de extrato de tomate. Pra poder a gente vir com o camarão pra refogar o camarão, né? Vou dar uma mexidinha aqui. E aqui a gente tá colocando mais ou menos 700 gramas de camarão. Já é sem a casca, né? E já é caldado. Aí agora a gente vai deixar mais 5 minutinhos, ó. Tampado. Então, gente, como eu falei pra vocês, eram 30 minutos que a gente viu na receita. Só que no nosso micro-mode a gente pausou, né? Como a gente falou, pausam 15 minutos, porra, tá bom. E a gente pausou uns 15 minutos e já tava bom. A gente sabe que tá bom quando ele tá macio, de uma assim, mó lente, como você aperta, entendeu? Não pode deixar muito tempo. Agora a gente vai ficar aqui dentro do pote. E depois eu vou levar no fogo de novo pra gravar pra vocês. Ela rasgou um pouquinho, né, a abóbora por dentro pra mexer lá com o camarão, né? Pra me dar um gostinho. Mas só um pouquinho, gente. Só um pouquinho. Não pode raspar muito, senão vai ficar só a casca. Mais ou menos uma xícara. Então eu vou levar pro fogão junto com o camarão. Essa parte eu vou juntar lá e mexer. Mas depois a gente vai fazer o resto com o entorno que vai desligar. Aqui, gente, é abóbora. E eu vou misturar e deixar mais 5 minutinhos aqui, né? Vou tampar e deixar 5 minutinhos. Sempre de olho pra não queimar. Gente, ó. Já deixou 5 minutinhos. E desligamos o fogo. E agora, Ludmilla, vai fazer os próximos passos. Já que estamos com o fogo desligado. E não vai correr nenhum risco, né? Então, gente, primeiro vamos usar o creme de leite. Eu tô usando assim daqui. Uma caixa de creme de leite. Vamos usar toda. E rejeição. Não pode faltar, gente, uma delícia. Esse aqui, gente. Você pode usar online também. Na sua preferência. A gente vai botar ele todo, ó. Foto todinho. E já com o fogo desligado. Eu vou mexer aqui com a colher, ó. Minimamente vai mexer com o fogo desligado, tá, gente? Tô errado. Não sei o que é isso. E agora, liguei o fogo novamente. E vamos deixar rapidinho. 2 minutos. Só pra dar uma esquentada no requeijão, né? E no creme de leite. Pra ele já dar uma incorporada com o molho. Com as verduras que já estavam sendo preparadas antes. Então, gente. Já voltamos com o camarão e o molho já plantinhos, ó. E agora a gente separou uns com casca. E é maior, gente, pra vocês. Pra decoração. A gente não vai usar a tampa, né? Porque ele ficou só mal. Mas quando vocês quiserem colocar do ladinho no prato. A decoração também é por conta de vocês. Então, vamos começar. Porque não tá muito quente. Aí, eu vou colocar. A gente vai colocar o fogo pra decoração. Vamos lá. Ela é desastrada. Eu sou desastrada mesmo. 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 Eu não tenho certeza. Eu cozinho. Eu não lembro. Ó, gente. Você pode comer com arroz também. Mas você pode comer com arroz também. Isso. A gente fez. O arroz separado, né? Pra comer com arroz. Então, gente, se vocês estão gostando, então já dê seu like, comenta, se inscreve-se e aperte o sininho para não perder mais nenhuma mentição. Isso. E bota aqui nos comentários outro tipo de receita que vocês querem para o canal, né? A gente está sempre olhando os comentários para fazer o que vocês querem para o canal. Então, gente, eu vou colocar o camarão, eu vou botar aqui a cara para dentro e o rabinho para fora. Minha mãe se quer com o rabinho para fora, né? Só que o afu está muito junto, se eu parar mais um pouquinho. Parece que ele está nadando, né? Coitada. Então, gente, chegou a melhor hora, né, que é a hora de provar. E eu vou só mostrar para o arrozinho aqui, ó, de acompanhamento. Bebo do chão para vocês. Do jeito que eu vou dar na restaurante, né, porque a gente vai acontecer aqui na hora. E agora a gente vai separar o nosso papo. A gente pode fazer a economia e aproveitar a comida para a comida para o nosso restaurante. Vamos fazer o que está fazendo a restaurante em casa, né? Eu comprei o primeiro camarão. Gente, olha a textura. Olha isso aqui. Camarãozão. Olha esse mundo. Só observa. Eita, gente. Afundou. Só que ele vai afundar, né? Está tirando o muro e ele vai... Ficar para isso, gente. Vamos ler. Gente, agora eu vou botar. Está tudo afundando, mas tudo bem. Olha que delícia, gente. Eu jurava que ia pegar o maior camarão, né? Mas que fulham mesmo. Vou pegar o meu prato, gente. Vou pegar mais um muro. Olha que delícia, gente. Que delícia. Olha que delícia. Gente, a gente tem camarão. Eu já fui botando esse camarão. Está com uma ligadinha. Melhor do que que é. Gente, olha aqui, gente. Não, grava o meu papo de perto. Não liga para as coisas que estão aqui. Mas grava isso aqui. Você é muito chique, minha gente. Já posso abrir o restaurante, né? Podemos abrir, né? Eu não vou botar essa alimentícia lá. Tem que ser assim, né? Não. Não, agora o prato foi isso, né? No auge. Eu acho que está bom, né? Eu acho que está bom. Está bom. Então, vamos provar esse prato. Vamos lá. Vai. Como eu queria mandar pra vocês. Seguir o cheiro, gente. Já pode chamar os cachorros. Pode vir todos os cachorros aqui. E a restaura não vai passar debaixo a mesa, porque não dá, né? Não a conta da restaura vai se bota. Mas ficou muito bom. Então, gente, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Então, já... E dá um like, comenta, se inscreva-se e aperce-me para não perder mais nenhuma notícia. Compartilhe o nosso vídeo para chegar com seus amigos, sua família, papagaio, cachorro, todo mundo. Vai começar a deliciar, gente. Isso. Façam aí na casa de vocês. Se vocês quiserem, coloca aqui nos comentários. Eu fiz. E coloca aqui, vocês já sabem de um prato, né? E trouxe. E trouxe também. É. E saborioso. Saboreoso. É caro falando que a gente pimenta. Mas por isso, a gente agora vai saborear. Que é mais um pouco disso. Que tá muito bom. Não tô conseguindo parar de comer. Mas tem que parar uma hora, né? A gente tá usando bem rápido, porque a gente quer comer logo. Isso. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.